Fala, fala galera, nós estamos avisando vocês, Vitra Studios, projeto revolucionário, repleto de estrutura e grandes vertentes, os administradores são públicos, like neste vídeo, quer mais? Certificação Solid Prof, nodes de mineração, pessoal, CMC a qualquer momento, CG com Ingeco, já foi, não é verdade? Like neste vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, eu sou o Volder Vitra, vou mostrar minha carteira mais uma vez, vocês ativando o sininho no nosso próximo conteúdo, claro, voltaremos, projeto sendo muito comentado nas redes sociais, com grandes projeções graficamente falando, vocês já receberão em vossa celular uma notificação para acompanhar tudo no canal Gênios em primeira mão, lembrando em que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, claro, não recomendativo, não recomendamos comprovendo aqui o intuito, não é esse, o intuito é levar para vocês aí informações sobre este oceano imenso de criptoativos, vejam a chuva de grupos aí ao lado, o Telegram do canal Gênios bombando, porque nós estamos analisando tudo para levar as informações para vocês e olha só que legal, tá, Volder Vitra em 2025, galera, 2024 começou, esse projeto começou com força total, quer ter sua rede na praia em nossa festa no ano que vem, se inscrevam por favor nos links, então é só se inscrever para vocês participarem, tá, isso mesmo, está chegando aí, né, com o planejamento já para o ano que vem, uma grande festa e a galera colocou, né, que é por conta dos desenvolvedores, tá, e olha só, pessoal, o projeto bombando demais, vem aí, CMC, CoinMarketCap a qualquer momento, ó, o grupo não para, tá, a lista está grande, ó, então tem uma tarefinha para fazer, né, e a galera está fazendo com excelência, ó, mal começou já está bombando, ó, tinha 38 e tal, claro que até eu editar esse vídeo, né, colocar thumb e tudo mais, essa lista vai ter aumentado e muito, por falar em lista, deixa eu passar aqui para vocês, galera, então pouco tempo pós-lançamento, graficamente falando, olha só, mais de 1.100 holders, tá, dentro do Vitra Studios, projeto, né, que tem, como eu falei para vocês aí, tem vários diferenciais, esses nodes de mineração estão dando, ouvir falar, últimas unidades por 1.500 dólares, tá, depois vou lá no site do Cell, vou mostrar para vocês a supervalorização desses nodes, né, tem os nodes de mineração, aonde 2% ali das taxas, né, de validação diretamente na plataforma Vitra Studios, então olha só, tem muitos, ó, tem muitos benefícios e os nodes de mineração é um desses benefícios, tá, a plataforma Vitra Studios é fantástica, tem VMusic, VBook, pessoal, tem Metaverse, tem muitas vertentes que englobam esse projeto, ó, 185 milhões apenas, tá, é um supply total deste token, como eu falei, eles já estão listadíssimo, ó, no CoinGecko, tá, CMC, a qualquer momento, tem o Twitter deles aqui também, que eu coloquei todos os links na descrição para vocês acompanhá-los, olha só que top aí, Vitra Studios, tá, galera, dando o que falar, ó, o contrato tá aí, a auditoria, aqui a galera falando mais uma vez, né, do CoinMarketCap, porque a qualquer momento está para sair, eu peguei o link deles do Telegram, coloquei na descrição, você consegue entrar aqui gratuitamente para acompanhar todas as informações e a carteira Gênios, tá aqui, galera, ó, conectado na web, ok, olha só, nós estamos aqui com 45 mil, não realizei, não realizei nenhuma venda desde o início, Vitra 45.570.4, tá, tá, tá aqui, o nosso balanço e nossa carteira conectada para vocês verem, somos holder Gênios, vai realizar? Não, não vou realizar, galera, porque o projeto, ao meu ver, entendam as minhas palavras, tá, está apenas começando, porque é um projeto que tem muitas vertentes, é um projeto que tem muitas funcionalidades, né, tem esses nodes de mineração que eu falei para vocês, né, últimas unidades para vocês verem aí, neste valor, né, tem a certificação Solid Prof também, então, pessoal, seja um validador, né, oficial Vitra Studios, garanta todos os benefícios de ser um validador, receba por validação, negociação ou transação feita dentro da blockchain Vitra Studios, deixa eu mostrar para vocês o site oficial aqui, novamente, cadê o site, tá aqui, é esse mesmo, olha só que bacana, pessoal, site na tela para vocês verem, tá, aqui falando do Vnode, tá falando do Token, V Games, olha só, V Music, V Vídeo, V Book, né, a plataforma descentralizada, olha só, falando aqui também, né, dos nodes, galera, dos nodes, mineração, tem a parte social do projeto que é muito top, tem o metaverso incrível, então, assim, são muitas funcionalidades e, além de tudo, né, a equipe é pública, né, os desenvolvedores são públicos e estão presentes, olha, eu falei que ia mostrar essa tela para a gente finalizar, tá, começou lá com 300 dólares, depois teve a valorização 500, agora 1.500, então, olha só, pessoal, a valorização daqui para cá, né, e imaginem, tá, ah, mas aqui já foi, Gênesis, é verdade, mas imagina a valorização daqui para cá, 1.500 a 50 mil dólares, imagina aqui que está indefinido ainda, né, então os nodes de mineração trazem benefícios aí, inúmeros benefícios, né, para a galera, então, tá aí, grande Timasso Luiz de Almeida, David de Oliveira, Paulo Barbosa e as redes sociais também, né, estão aqui no site oficial, mas eu rechiei a descrição deste vídeo, pessoal, olho neste projeto para 2024, porque vocês viram aí, a galera começou 2024 já falando de festa para 2025, significa que dentro deste ano tem grandes planejamentos, grandes listagens, Ah, e falar em grandes listagens, a Vitra Estúdio está lá também, né, na BitGet, listadíssima lá, né, uma das tops, digita aí para você ver BitGet, que você vai ver a Vitra Estúdios listadíssima lá, então o projeto começou pouco tempo, galera, aí já está trazendo aí grandes listagens, feito essas que eu mencionei com o Ingeco, né, BitGet também, então vem muito mais por aí. Olho neste projeto, vamos ficar antenados, um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo, Vitra Estúdios, aqui, conteúdo informativo, claro, não recomendativo, Vitra Estúdios, aqui, no canal Gênesis, eu fui lá para o grupo top deles do Telegram, valeu!